6 fatos surpreendentes sobre tigres de bengala. Na verdade, o tigre de bengala é um animal enérgico e poderoso. Ameaçado devido às mudanças climáticas, é uma das seis subespécies de tigres restantes na Terra, três das quais não existem mais. Mas antes de começar deixe seu like e se inscreva para não perder nenhuma novidade aqui no canal Natureza Viva. Ele é de Bangladesh. De fato, os tigres de bengala são chamados de tigres de bengala por causa de sua alta prevalência na região de bengala ocidental da Índia. A famosa cidade de Calcutá é a capital do estado e também é muitas vezes referido como tigre indiano devido à sua origem indiana. Ele prefere viver em reclusão. Os tigres de bengala são encontrados em locais dispersos na Índia e países vizinhos. Uma das principais características desses animais é que todos têm hábitos de isolamento. Eles até costumam deixar marcas de cheiro onde vivem para manter seus oponentes longe deles. Ele é um bom nadador. Os tigres de bengala gostam de estar perto da água, especialmente em climas quentes. Por isso, é um bom nadador e costuma incluir em sua dieta animais que também vivem no mesmo habitat, como crocodilos e pitons. Ele é muito territorialista. A luta territorial é outra marca registrada desse animal maravilhoso. Expulsar adversários e impedir que intrusos entrem em seu espaço são hábitos que contribuem para a alta taxa de mortalidade dessa espécie. O truque usado é espalhar substâncias com odores característicos no ambiente, principalmente das glândulas de suas garras. Ele evita humanos. Todos nós tendemos a ter medo de tigres, e com razão. Mas a verdade é que geralmente evitam os humanos e só atacam quando se sentem ameaçados. Ele é um dos gatos mais ameaçados de extinção. Em geral, os tigres são altamente visados pelos caçadores, o que levou ao triste fato de que sua população foi bastante reduzida em todo o mundo. Além disso, devido às mudanças climáticas, os habitats naturais desses animais mudaram, dificultando sua sobrevivência. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, clica no sininho para receber notificações e compartilhe esse vídeo e ajude no crescimento do nosso canal. Obrigado, até o próximo vídeo.